O Super Minas Cap está na Cidade de Passos e tem mais gente feliz! E nós estamos agora aqui na Praça do Rosário, na Cidade de Passos, todo mundo alegre! Porque aqui está a ganhadora, uma das ganhadoras, claro, do segundo prêmio do Super Minas Cap. É a Dona Maria da Penha, olha que alegria que ela está! Tudo bem, querida? Tudo bem! Está levando mais de 3.500 reais! É isso mesmo! O dinheiro chegou numa boa hora? Chegou numa boa hora! O que eu peço é que todas as pessoas comprem e acreditam que um dia a sorte chega! Maisa, que sortuda que você é, menina! Já é a segunda vez que eu vendo uma cartela sorteada, aqui para os vizinhos, vendi papém, eu ofereci para ela e ela comprou e saiu sorteada! Super Minas Cap, fazendo alegria para o sul de Minas! Êêêê! Tchau! 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 Tchau!